Moradores de um condomínio em Goiânia reclamam das constantes quedas de energia elétrica. Olha, em apenas uma manhã, foram 12 vezes. Pensa só, energia vai e volta, 12 vezes na sua casa. Camila Rodrigues chegando ao vivo. Camila, bom dia pra você, não há eletrodoméstico que aguente, né? Não é, por isso que esses moradores estão tendo muito prejuízo, estão contabilizando a quantidade de vezes que essa energia cai e contabilizando também os prejuízos. Muito bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente. A gente está no Parque Maracanã, que é um setor que fica na região noroeste de Goiânia. Aqui são cinco condomínios, um próximo do outro. E todos os moradores desses cinco condomínios estão reclamando que todas as manhãs eles vivem a mesma situação há cerca de dois meses. Marcelo, a energia vem e volta toda hora. E isso acaba aí gerando prejuízos, né? Muita gente que perdeu geladeira, queimou a geladeira, queimou a televisão. Muitos eletrodomésticos perdidos. A gente está aqui com os moradores que estão na bronca, estão chateados. Por quê? Como é que eles vão conseguir reaver esse prejuízo? Eles estão marcando com o próprio bolso, com o dinheiro do próprio bolso. Eu estou aqui, inclusive, com a Cléudy, que vai falar pra gente. Ela teve dois prejuízos, na verdade, né, Cléudy? Bom dia pra você. Conta pra gente o que que queimou na sua casa. Bom dia. Eu moro aqui no Morumbi 1 e eu queimei... A minha TV queimou. Eu saí pra trabalhar, as minhas meninas ficam em casa. E eu tenho uma menina de oito anos e ela fica na TV. Então, a minha TV queimou. Ontem foi o meu chuveiro, eu levei a TV pra consertar, o rapaz pediu 700 reais. Aí meu esposo falou que não era pra arrumar. Eu liguei na Enel, ele é muita burocracia, né? Então, é assim, a gente tá muito chateado porque não foi só eu. Já teve vizinho meu que queimou geladeira, ar-condicionado, bomba de peixe. Então, a gente queria uma providência porque o talão tá chegando. O talão tá chegando, amiga. Você tava me contando que ontem você conseguiu contar. Quantas vezes a energia caiu ontem pela manhã? Ontem pela manhã eu contei oito vezes. Em seguida, uma atrás da outra, acho que não deu nem meia hora. Foi oito vezes a energia caiu. A minha filha tava fazendo uma prova no computador. Ela respondeu a prova todinha. Quando ela foi enviar, a energia caiu. E aí você tava me contando que você tentou reaver esse prejuízo junto à Enel, né? Você ligou lá, perguntou o que que fazia. Qual a resposta que você teve? A resposta que eu tive foi o seguinte. Eles me pediram, como eu moro de aluguel, o contrato e também nota fiscal do aparelho. É muita burocracia, né? Então eu não achei a minha nota fiscal da televisão e tô no prejuízo. Vai ficar no prejuízo. Vou ficar no prejuízo, né? Queria que você passasse o microfone pra Miss Lene, que tá aqui com a gente também. Ela também é moradora aqui do condomínio, Marcelo. E ela fala que ela já tentou muitas vezes esse contato com a Enel melhorar a questão do fornecimento de energia elétrica aqui, né? Bom dia pra você. Bom dia. Aqui a falha da prestação de serviço, ela não tá ocasional. Ela já virou um problema recorrente, né? Todos os dias tá tendo queda de energias, oscilações, interrupções. E a maioria dos moradores, devido à pandemia, tá trabalhando home office. Inclusive eu, muitas das vezes, tenho que ficar home office e não tô podendo ficar aqui por conta da falta da energia. Então a gente tá tendo um prejuízo grande, né? Além dos moradores que tá tendo vários eletrodomésticos queimados. E também na questão da solicitação, quando você faz a solicitação pra vir fornecer, arrumar, solucionar o problema, tá demorando demais. Então assim, a gente tá pedindo uma providência porque tá difícil, viu? Vocês já viram alguma equipe aqui tentando solucionar o problema? Porque eu conversando aqui com os moradores, Marcelo, eles disseram que eles sempre ligam e pedem, né? Pra que resolva o problema e a Enel sempre fala, estamos enviando uma equipe, estamos enviando uma equipe. Essa equipe chega e soluciona o problema ou não? Não, não. Eu, particularmente, eu nunca vi, né? Então a gente, eu, as solicitações que a gente faz é via WhatsApp, a maioria das vezes, e fala que tá vindo, mas não chega, infelizmente. É isso aí, Marcelo. Esses consumidores aqui, as pessoas que pagam, né? A energia em dia, não estão tendo fornecimento correto aqui da energia elétrica. Estão ficando no prejuízo, um processo muito burocrático pra tentar reaver esse prejuízo. Acabam que os próprios moradores desistem, né? De tentar solicitar esse reembolso e ficam no prejuízo, como a gente ouviu a Clebo mais cedo. 700 reais aí de prejuízo, uma televisão queimada e um chuveiro queimado aí pra conta, a mais pra conta dela. Num período que tá tão difícil já, né? A gente arcar com tantas contas, né, Marcelo?